10 sinais que o homem não está afim de você. 10 sinais que ele não tem o mínimo interesse que ter um relacionamento com você. Talvez apenas uma noite ou talvez apenas um pega. Vem comigo. Será que ele é um homem ocupado ou você é só mais um analista de contatos dele? Ou ele não está afim de você e ponto. Essa frase não é tão comum assim, mas eu escuto muito o Maicon. Ele é um homem muito ocupado e não tem muito tempo para mim. É isso, é isso, meu ser de luz. Algumas mulheres preferem tampar o sol com a peneira para não ver a verdadeira história que existe por trás do comportamento de um homem. Simples. O homem quando quer faz. Se ele não fez ou se ele não faz, existe uma grande possibilidade de que ele não esteja realmente afim de você. Foi o pensamento que você teve nessa situação? Você está passando por isso, sim ou não? Meu ser de luz, bora lá, vamos falar sobre isso. Sinais que ele não está afim de você. São 10. Vem comigo. Número 1. Vamos sair agora? Você deve estar pensando. O que é um convite tem de errado, Maicon? Certo? Não há nada de errado em receber um convite. Ainda mais no último momento. A grande questão é que se ele sempre chama você para sair de última hora, então é bom você ficar esperta porque ele está chamando você para sair somente porque não tem ninguém para sair com ele naquele dia ou naquele momento. Você é uma espécie de esteve para ele. Muito cuidado com as alternativas do convite de última hora. Exemplo, ele pergunta para você na terça, o que você vai fazer na quinta? Só que ele te chama para sair na quinta às 18. Ele não está fazendo planos para sair com você. Ele está preenchendo o espaço dele que acabou ficando vago. Traduzindo, ele não está afim de você. Ele já ia sair na quinta às 18. Só que com quem ele marcou, não pode ir. Ele está indo com você. Número 2. Se você fica esperando pelo convite dele, ele não está afim. Sim, vocês estão conversando pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. A conversa foi bacana, mas nunca falta assunto, meu ser de luz. Vem chegando aquele momento que você se pega esperando pelo convite dele. Você chega a desmarcar com suas amigas, parentes e até familiares esperando que o Dom Juan faça o convite para vocês saírem e se divertirem. Não, o convite não vai aparecer. E para piorar, isso se repete várias vezes a solução. Ou você faz o convite, ou você vai ficar eternamente esperando. Se fizer o convite e ele aceitar, vale a pena ficar ligada para não cair no vamos sair agora e afins. Atenção. Se fizer o convite e ele aceitar, vale a pena ficar ligada para não cair no vamos sair agora. Porque ele pode ter outros compromissos amanhã ou depois e só pode sair agora com você. Tá bom? Seguindo o vídeo. Número 3. Ele chama para sair somente com ele. Nunca com outras pessoas ou mais pessoas. Até quando você tenta incluir algum casal no meio. Atenção. Festinha com amigos, reuniões sociais. São exemplos de eventos que você nunca vai com ele. Você se sente a outra amante, mesmo ele sendo solteiro. Se está acontecendo com você, é bom ficar ligada. Por quê? Muito provavelmente ele está saindo com mais mulheres. E você é somente mais uma com o qual ele gosta de sair de vez em quando. Colocá-lo contra a parede não é a melhor solução. Já que ele pode levar você para esse evento só para ele ver que não há nada errado com você. Muitas vezes não é que ele está querendo esconder você. Ele às vezes é reservado mesmo. Mas assim, só sair no particular nunca, nunca, nunca com outras pessoas. Ou em lugares que os amigos deles estão. Cuidado, hein? Já que ele sempre aproveita as oportunidades para conhecer novos lugares. Tem gente que gosta. Agora, ele nunca vai no barzinho que ele gosta com você? Bom, é uma red flag, é uma bandeira vermelha que eu chamo em relacionamento. Atenção. Seguindo o vídeo. Número 4, ele demora muito para responder suas mensagens. Ok. Entramos no terreno complicado e existem pessoas, sim, que respondem rapidamente as mensagens. Existem outras pessoas que demoram para responder. Normal. Agora, se ele responde para você no dia seguinte ou dois dias depois, como se nada tivesse acontecido, é bom ficar esperto, salvo raras exceções, onde ele trabalha em lugares sem internet ou que não pode usar o celular, não tem hi-fi, essas coisas. Ou seja, no meio do mato ou na selva. Ou vive na idade da pedra. É bom ficar de olho, entrar na pilha e começar a pirar só porque você viu que ele estava online e pediu para a sua feira. Valorize-se. Não vale a pena pirar por isso. Parte para outra. Tá bom, meu ser de luz? E aí, meu ser de luz, até agora a dica fez sentido? Gostou de alguma? Deixa o like nesse vídeo. Vem comigo, tem muito mais dicas interessantes. Número 5, forçar o relacionamento. Está tudo bem que você queira se encontrar com ele e marque. Planeje programas para fazerem juntos, mas os homens gostam que as mulheres tomem essa atitude. Pode ser uma surpresa para você. É bem-vindo. O problema começa quando é sempre você que propõe as coisas para vocês fazerem. Como disse anteriormente, o homem quando quer faz. Desde que não haja nenhum impedimento ou desculpas esfarrapadas, ele vai fazer. Se é sempre você, então vale a pena soltar e deixar ele seguir o caminho dele. Caso ele volte, fique atenta. Pode ser que ele só sinta a falta de ter atenção de alguém que não necessariamente pode ser amor. Pode ser apenas uma atenção ou apenas um lance. Tá bom? Seguindo o vídeo. Número 6, ele liga, você atende. Você liga, ele não atende. Vivemos num mundo onde se mostrar ocupado parece ser alguém mais importante. Bobagem. Quem está sempre ocupado não sabe administrar o seu tempo. Porém, ele quer mostrar para você que é um cara ocupado que não tem tempo assim para você. Se o fato de você ligar e ele não atender se repetir muitas vezes, talvez seja o momento de você parar de ligar para ele e começar sim a ligar mais para você, a se valorizar, a se amar muito mais. Atenção, alguns homens não atendem porque eles querem ligar para você. Assim você não gasta seu crédito. Porém, essa ligação acontece logo depois da sua. Se a ligação acontece no final do dia ou muito tempo depois, tome cuidado. Claramente, ele não está afim de você. Seguindo o vídeo. Número 7, e hoje não vai rolar, querida. Não importa se foi ele quem convidou você ou foi você que tomou a atitude de convidá-lo para sair. Se ele desmarcar em cima da hora, é bom ficar ligado. Por quê? Não, não foi a avó dele que morreu. Ele também não tem banhamos no trabalho. E a mãe dele anda muito bem, obrigado. Ele simplesmente arrumou algo que para ele é muito melhor para fazer do que sair com você. Ficar atrás dele implorando para sair só vai aumentar o ego dele, que não merece a mínima atenção de uma linda mulher interessante que é você. Número 8, quando você diz o que pensa, ele diz que você é carente. Ele não está afim. Fique atento. Existem diversas variações desse exemplo. E nenhuma delas justifica a atitude desse homem. Ele só diz isso porque quer que você pense que você é carente e precisa dele. Você é uma mulher e precisa de homem realmente para valorizar você? Você é uma mulher, você já é independente. O homem que gosta da mulher que tem do lado quer saber o que ela pensa e ouve com carinho e com atenção, que todo homem de verdade deve dar atenção. Deixe esse moleque de lado e vá ser feliz com o homem. Homem e moleque não se diferenciam pela idade e sim pelas atitudes. Número 9, você anda muito triste pensando nele o tempo inteiro. Quando você não está com ele, você fica triste porque queria estar com ele? Só que ele não sente o mesmo. Pode ser normal, dependendo do tempo que vocês estão juntos. Algumas vezes um dos dois sente saudade antes do outro. Agora, se é só você que sente a falta de estar com ele, algo não anda bem. Fique atenta para saber se ele ainda não sentiu sua falta ou se ele não sente nunca a sua falta. Número 10, você continua com ele, mesmo triste. Agora o problema é ainda maior. Por quê? Porque talvez tenha virado seu namorado ou vocês estão saindo. Porque você não se importou com o fato dele não dar a mínima para você. Sacuda a poeira, levanta, olhe-se no espelho e ame-se. Pior do que o homem que você está afim não dar a mínima para você, é você não dar a mínima para você e continuar com esse cara que tem você só mais uma entre tantas outras. Ou seja, esteto. Agora que você sabe quando o homem não está afim. O que você achou das dicas? Quer deixar no comentário alguma sugestão para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Você adora ler comentários. Deixe um também. Então, qual dica você mais gostou? Qual dessas dicas você já percebeu no comportamento dela, meu ser de luz? No comportamento dele, meu ser de luz? Deixe a mim nos comentários. Antes de mais nada, deixe o like nesse vídeo, que o vídeo vai interessante. Sim, eu mereço o seu like, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Meu ser de luz, curta, compartilha, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo no canal. Se você caiu de paraquedas no vídeo e gostou do conteúdo, tem muito mais coisa aqui sobre relacionamento. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho